Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no quinto volume, capítulo 8. Frankfurt, 18 de junho. Quando Srila Prabhupada chegou, Han Sadu tem um grande grupo de devotos, seguindo uma projeção de 20 carros e caminhonetas, acompanharam-no até as cercanias da cidade, onde foram ao centro da Iskom, Isklos Retershof, um castelo sobre uma colina. Meu coração alegra-se quando ouço uma meridanga numa aldeia alemã de Srila Prabhupada. Os devotos mostraram a Prabhupada o schlosh. O aposento central era um amplo salão térreo, com um teto de dois andares de altura. Uma sacada no segundo andar, que dava para o salão, conduzia aos aposentos de Prabhupada. Enquanto Srila Prabhupada estava em seu quarto, devotos provenientes dos centros de toda a Alemanha e de Amsterdã, reuniram-se no pavimento térreo, onde realizaram um Kirtan entusiasticamente selvagem. Após meia hora, Han Sadutra apareceu no corrimão e gesticulou para que os devotos subissem ao quarto de Prabhupada. De alguma forma, os devotos deram um jeito de apertadamente ficar dentro dos aposentos de Prabhupada, ou de pelo menos colocarem-se no corredor, onde de pé olhavam. Enquanto sentado e descontraído, Prabhupada falava informalmente. — Trabalhei arduamente minha vida inteira, disse ele. Nunca gostei de ficar sem fazer nada. Assim, serviço devocional significa viver ocupado a serviço de Krishna. E não o que faz os servos em Calcutá. Eles recebem uma ordem, então vão para o parque da Luzi e dormem o dia inteiro. Então, ao voltarem bem tarde, o homem pergunta-lhe, onde estivestes o dia todo? Ele responde, eu estava ocupado, trabalhando para o Senhor. Dessa maneira, não. Compreendem? Prabhupada riu e todos os devotos também puseram-se a rir, embora a maioria deles fosse muito pouco familiar com o inglês. Prabhupada citou, então, a profecia do Senhor Chaitanya, de que seu nome seria ouvido em todas as cidades e aldeias, disse que o fato de que os devotos cantarem nas aldeias da Alemanha estava cumprindo essa previsão. Mas, infelizmente, acrescentou ele, as pessoas se opõem, exatamente como o homem que está sendo salvo do perigo. Deu o exemplo de um homem que, sobre um terraço, soltava uma pipa. Quando outro homem percebeu que ele estava a ponto de cair do telhado, gritou-lhe, cuidado, você está em perigo. Ao que o homem no terraço ficou irado e disse, que é esse? Você atrapalhou meu movimento. Prabhupada disse que qualquer cavaleiro alertará, caso você veja outro em perigo, mesmo que este possa objetar. Na Alemanha, os devotos de Prabhupada acompanharam-no a programas de palestras em cidades circunvizinhas, e, embora a maioria das pessoas não o reconhecesse com muito entusiasmo, os devotos ficaram mais decididos do que nunca a dar suas vidas a serviço de Prabhupada e de Krishna. Em seus programas públicos, ele sentava-se numa pequena almofada, de modo a não voltar a despertar a indignação de pessoas incapazes de compreender a tradução do guru. No programa, um comerciante abastado, que tinha dois filhos, que eram discípulos de Prabhupada, perguntou-lhe, Como pode um crocodilo do rio Nilo nadar no rio alemão? Noutras palavras, como pode o senhor transplantar para a Alemanha uma cultura estrangeira que tem hábitos e trajes indianos? Podemos nos tornar conscientes de Krishna, mesmo enquanto usamos paletó e gravata, respondeu Prabhupada. — Esse canto não seria uma auto-hipnose? Perguntou outro homem. — Não, respondeu Prabhupada com determinação. Ele é purificação. E a coisa continuou nesses moldes, a maioria desafiando, e havia poucas perguntas sinceras. Embora o Prabhupada estivesse em Frankfurt, dois visitantes distintos e interessados vieram vê-lo. O padre Emanuel, um monge beneditino, e o barão de von Dukheim, um proeminente filósofo e escritor espiritual alemão. Ambos sentiram-se atraídos pelas explicações filosóficas de Prabhupada e, por vários dias, acompanharam-no em suas caminhadas matinais. A próxima parada de Sila Prabhupada foi na Austrália. Ele arquitetou um roteiro através do qual compareceria três festivais de rato e atro em três cidades. Primeiro em Melbourne, e então uma semana mais tarde em Chicago, e dois dias mais tarde em São Francisco. Ele, então, iria para Los Angeles. Ele iria para Los Angeles, Dallas e Nova Brindávora, sincronizando tudo em função de seu regresso à Brindávora, ao correr por volta de 25 de julho, para participar da inauguração do Christian Balaram Mandir, daí a duas semanas. Agora, ele regularmente referia-se à data da inauguração do Christian Balaram Mandir, como uma época em que muitos devotos de todo o mundo poderiam ir à Brindávora para reunir-se a ele. Em 17 de junho, escreveira da Alemanha para Jayahari, em Londres. Atualmente, estou viajando pela Europa e nas últimas semanas conduzi muitos programas em Roma, Genebra, Paris e agora Alemanha. Portanto, não tenho tempo para estudar cuidadosamente suas propostas e tomar a decisão quanto às mesmas. Seria bem melhor se você pudesse vir e encontrar-se comigo pessoalmente após eu terminar essa presente peregrinação. Planejo ir à Brindávora para o Jamastami, para a cerimônia da instalação do nosso templo Christian Balaram. Se você puder vir me ver em Brindávora, eu ficaria contente em discutir e planejar com você o que é melhor para suas atividades e serviço devocional. Após um voo de 20 horas que levou de Frankfurt para a Austrália, os devotos de Roy Royce e emprestado foram buscar para a Upada no aeroporto de Melbourne. Os repórteres da imprensa não perderam tempo em perceber a presença do carro. Divina Graça vem andando de Roy Royce. Lia-se numa manchete. A história iniciava. Ontem, com muitas reverências, 60 jovens devotos Hare Krishna recepcionaram na cidade seu líder terrestre. Mas sua recepção oficial em Melbourne foi bastante fria. Outra história começava assim. Hoje é em Tula Marine, um Roy Royce guiado por um chofer encontrar-se-á com o fundador da seita antimaterialista Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Outro jornal mostrava uma grande foto de Tula Prabhupada sorrindo e trazia a manchete. SDG está aqui para caçar-nos. A história começava. Sua Divina Graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, está aqui para salvar-nos da vida de cão. A menos que cultivemos alguns conhecimentos espirituais, alerta SDG, resta-nos a mentalidade canina. A cobertura que a imprensa deu à visita de Prabhupada não terminou com reportagem sobre sua chegada ao aeroporto. No dia seguinte, enquanto os devotos estavam preparando os carros de Hrathiatra, um incidente extraordinário provocou manchete de primeira página no The Herald. Seita Hare Krishna utiliza docel para salvar mulheres do escritório em chamas. Monges da Seita Hare Krishna seguraram o docel de lona pintada, um dos itens de sua carroça religiosa, utilizando-o como rede de proteção de modo que, aos berros, cinco mulheres pudessem, ontem em Melbourne, pular seguramente de um prédio de três andares que estava em chamas. No artigo havia duas fotos mostrando o Hare Krishna segurando o grande docel de lona. Embora a imprensa fosse incapaz de compreender o amor que os discípulos devotavam a Arsila Prabhupada, o salvamento foi algo como o que todos puderam solidarizar-se. Um colunista do The Australian escreveu O fato que faz o salvamento duplamente impressionante foi o uso de um tapete sagrado, não simplesmente um que se usa em dormitório comum para a missão de salvamento. Tecia-se o tapete para ser utilizado amanhã num festival religioso em Melbourne. Com muito recato, o colunista especulou se o tapete sagrado dos devotos ainda teriam alguma aplicabilidade de no festival religioso ser utilizado como um docel para sua divina graça ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vejam só, o Swami não é um desses Swamis ordinários, ele é o fundador do movimento Hare Krishna. e o grupo inteiro descreve-o como senhor do universo. No entanto, porta-vozes dos devotos divulgaram que o tapete seria utilizado no festival. O incidente trouxe boa publicidade para o festival realizado no dia seguinte quando o senhor Jagannata, senhor do universo e Shila Prabhupada, seu devoto puro, conduziram uma profissão de irateatra através das ruas principais de Melbourne. A respeito da cobertura publicitária, Prabhupada disseram que simplesmente imprimir o santos nome Hare Krishna beneficiaria imensamente os leitores, independente do fato de os santos nomes serem mencionados com reverência ou com desrespeito. A Moga diz o seguinte, Paulo Prabhupada encontrou-se com o senhor Jagannata na City Square, perto da Câmara Municipal. Havia uma aviaça sana na carruagem, mas ele preferiu caminhar perante as carruagens, onde ficaria diante da deidade do senhor Tchaitanya. Prabhupada estava usando um gorro de lã dourado, uma túnica de gola rolê, cor de pêssego e refulgentes dotes e curtas assafroados. Em torno de seus ombros usava uma tchada de seda branca e usava uma guirlanda de orquídeas e muitas flores amarelas. Era inverno em Melbourne e estava bem frio, mas ele erguia suas mãos para o alto e cantava e dançava. Tínhamos cerca de onze bridangas novas. Havia também três homens tocando grandes tambores de marcação e todos nós formamos um círculo ao redor de Sila Prabhupada. Foi estático. Todos tocando tambores, cantando Hare Krishna e o próprio Prabhupada cantando na parada, percorrendo a cidade. Prabhupada marchava com o poder transcendental, simplesmente conquistando a cidade, descendo direto pela rua Swanson. Sabapati diz o seguinte, no que se refere ao clima, não fazia um dia muito agradável. Prabhupada encontrou-se com o carro de irata na esquina da rua Swanson com a rua Burke e de lá ele seguiu liderando. Caminhou pouco mais de três quilômetros. Todos os devotos iam fazendo kirtana em três grupos diferentes, mas quando Prabhupada reuniu-se à procissão de irata e atra, todos nós ficamos a seu redor. Ele estava liderando a procissão, atrás dele estava uma morte do senhor Tchaitanya, a qual media quase quatro metros e meios, seguida de três carros de irata. De vez em quando, Prabhupada parava na procissão, voltava-se e fixava os olhos no senhor Tchaitanya. Ele ficava simplesmente postado e por poucos minutos olhava para o senhor Tchaitanya, então virava-se novamente e liderava a procissão. Foi uma experiência tão estática que dava a impressão de que Prabhupada conquistara Melbourne e a Austrália. Gora Gopal Durante toda a cerimônia eu fiquei bem perto de Prabhupada percutindo o tambor. Ele particularmente gostava de cantar uma melodia o tempo todo. Ele erguia suas mãos no ar. Ele dançava. Vai com Tanata. A parada de irata teatra prosseguia e Prabhupada estava caminhando e a um dado momento ele pediu-me consiga-me um pouco de água. Fiquei tomado de pânico pois não havia lugar algum onde conseguir água. Assim fiquei inteiramente dependendo de Krishna e o mais rápido que pude saí correndo em direção a uma casa e pedi às pessoas um pouco de água. Elas me deram e voltei correndo até se ir lá pra moupada. Contudo enquanto consegui essa água apareceu um grande arco-íris e realmente começou a chover um pouco. Era um arco-íris muito nítido e a extremidade do arco-íris caía bem no topo do imenso prédio onde o teatro parou. Harissaure diz o seguinte Há um local enorme os prédios de exibição e havíamos alugado uma seção dele onde o terraço tinha cerca de 25 metros de altura. Assim os carros de iratra foram levados para dentro com os topos abaixados e então dentro do salão ergueram-se novamente os topos. Todos os três carros de iratra foram trazidos para dentro e os topos foram içados então Silapralpada entrou e todos estavam sentados havia cerca de mil pessoas Silapralpada sentou-se firme na viaça sana no próprio carro de irata e desse mesmo lugar proferiu uma palestra sabapati diz o seguinte embora fizesse um dia frio e bem desagradável havia mil pessoas naquele prédio de exibição a palestra de praupada foi breve ele agradeceu a todos juntando forças acompanhar o movimento de Sankirtana do senhor Chaitanya Mahaprabhu ele informou a todos que apreciava muito o fato de eles terem vindo ver o senhor Jaganata e de que estarem participando disse que na verdade todas essas atividades de cantar e dançar eram devidos a Shtri Chaitanya Mahaprabhu como era de se esperar os jornais de Melbourne publicaram sobre o Rath Yatra um dia para símbolos e canto carruagem elevam-se acima do suami um jornal publicou não deixe Krishna alarmá-lo clérigo a visão do jovem Hare Krishna nas ruas de Melbourne não deve alarmar os australianos nem fazê-los zombar disse o reverendo Gordon Power ontem na igreja Scots ele disse que a seita podia ser um indício de que a juventude moderna voltava a fazer o pêndulo balançar em direção aos valores espirituais e virtudes tradicionais o artigo elogiava a reação contra o materialismo extremo manifesta pelos devotos e relatava os eventos da parada de Rathiatra o reverendo Powell bispo principal da igreja anglicana de Melbourne fizeram uma visita a silapraupada e esta resultara no comentário do sermão dominical do bispo quando ele expressara que os Hare Krishna não causavam alarme silapraupada considerou os comentários do bispo como muito importantes durante a semana que permaneceu em Melbourne praupada compareceu a um grande programa no auditório municipal onde inspirou um kirtan longo e estático com mil pessoas dançando num círculo perante a deidade do senhor Tietânia ele também visitou o instituto de ensino Saint Pascal um seminário franciscano cujos monges deram-lhe uma boa acolhida os seminaristas fizeram perguntas filosóficas inteligentes tendo um deles indagado o que praupada achava do fundador dele São Francisco de Assis o seminarista apresentou uma descrição sucinta de como São Francisco via tudo no universo como tendo relação com Deus dirigindo-se às criações da natureza como irmã árvore irmã pássaro e assim por diante praupada replicou que a atitude de São Francisco era consciência divina de primeira classe naquela mesma noite praupada encontrou-se em seu quarto com o vigário geral da igreja católica romana na Austrália o reverendo J.A. Kelly praupada tocou uma gravação de sua aula matinal no Saint Pascal e em seguida o reverendo pediu a praupada pousar-se consigo para uma foto que seria impressa no periódico religioso que eles editavam aqui também os jornaus noticiaram o Swami espalha a mensagem de unidade saiu no jornal o seguinte ontem os claustros normalmente serenos da união teológica e arra católica romana ecoaram o cantar de Hare Krishna não importa a que religião pertençamos com quanto amamos e servamos a Deus disse sua divina graça se bactivedanta sua antropada devemos libertar-nos da doença do materialismo caso contrário sempre haverá carência após a discussão o presidente do conselho de representação estudantil do instituto seminarista franciscano Patrick McClury 25 anos disse que parecia haver um consenso em muitas áreas concordamos em particular com a necessidade de rejeitar o materialismo disse ele o senhor McClury disse que o encontro informal refletiu uma abertura e tolerância por parte da igreja talvez eles tenham algo a dizer nos comentou ele primeiro de julho em melbourne propada ditou uma carta a ser enviada a guru das em vrindavana faltavam menos de seis semanas para programação programada inauguração do Christian Balarão Mandir e Sila Prabhupada não recebera relatórios regulares de vrindavana ele estava atento a que tudo estivesse devidamente pronto para uma cerimônia pomposa meu querido gurudassa por favor aceite minhas bênçãos restam-me apenas dois dias na Austrália e após isso irei aos Estados Unidos eu senterei em desejo dar-lhe algumas instruções a respeito de nossa instalação de Jamastam em Vrindábada a coisa principal é que a cerimônia seja conduzida por nossos homens não temos que depender do auxílio de pessoas que nem sequer comem conosco considerando-nos inferiores por todo mundo em Paris Nova Iorque Austrália etc nossos homens e mulheres estão realizando magnífica adoração a deidade isso me deixa muito orgulhoso não há razão alguma para pensarmos que dependemos de qualquer gozoame indiano a fim de conduzir nossa cerimônia em Vrindábio espero que você entenda isso e convença-se disso e deixe-os ver como convidados mas quantas atividades ficarão sob nosso controle você também pode providenciar a presença dos atores dramáticos do Govinda bem como a participação dos nossos próprios atores deve haver bastante para Saddam para distribuir a quem quer que venha por todo dia a cozinha não deve parar portanto fique alerta para que haja suficiente estoque de arroz farinha gui deve-se dar especial atenção aos membros vitalícios e convidá-los tomaremos conta de nossos próprios assuntos caso eles venham isso é bom mas se não tomaremos conta quanto ao que nos toca devemos fazer tudo com esmero deve-se convidar todos os dignatários de Maturá e Vrindavana também os Goswamis e irmãos espirituais convide também os Marawadis locais e também os Partaks distribuindo um cartão de convite geral praticamente convidaremos a todos todos os habitantes de Vrindavana serão convidados a vir ver a deidade e tomar praçada deve haver um arranjo especial para os membros vitalícios o Shambila e muitos outros visitantes respeitadas não há por que poupar dinheiro que se faça um arranjo nota 10 de primeira classe Krishna irá arcar com todas as despesas por conseguintemente fazer tudo bem primoroso primoroso significa suficiente estoque de praçada e decorações no templo tão pomposas quanto possível Yamuna Mandira Jatirta podem se encarregar do guarda-roupa pois nisto eles são peritos a direção chástrica pode ficar a cargo de Pradyumna também o senhor Jaipurna de Karnapur veio ver-me de modo que deve-se fazer-lhe um convite convite todos os ashrams e saniasses locais não tive notícia de Pranava mandei-lhe um telegrama mas não houve resposta alguma todo trabalho administrativo deve ser feito combinadamente não briguem uns com os outros essa é minha única ansiedade até 25 de junho estarei partindo para Brindavana enquanto isso responda-me para Los Angeles seu eterno bem-querente Abai Saranarabinda Bhaktivedanta Swami enquanto o gurudassa era diretamente instruído como proceder quanto a cerimônia quase todos os outros devotos a quem praupada escreveu receberam seu convite pessoal para inauguração do Krishnamalaram Mandir numa carta Shavana Maharaj na África Ocidental Praupada escreveu Você deseja ver-me? Também tenho algumas coisas importantes para discutir consigo de modo que melhor coisa a fazermos seria nos encontrarmos no final de julho em Brindavana Índia Estou partindo hoje para os Estados Unidos para comparecer a orar teatro em Chicago e São Francisco mas no final de julho estarei em Brindavana em Jamastan faremos um festival muito grande lá quando inauguraremos o nosso templo Krishnam Balarama instalaremos as deidades logo você deve também comparecer para ajudar a conduzir as cerimônias portanto Veloyen em Brindavana até o final de julho o programa de Sila praupada na Universidade Latrobe em Melbourne pareceu ser uma reedição do incidente desagradável ocorrido com os radicais em La Salle e Pleiel em Paris novamente houve uma grande audiência de estudantes cuja entrada foi garatuita e aqui também os discípulos prepararam para praupada uma via sassana padronizada os devotos realizaram Kirtana no palco e apresentaram Sila praupada que passou a falar muito basicamente sobre a distinção entre alma e o corpo e sobre a necessidade de esta educação estar integrada na vida de todas as pessoas mas bastou passar uns dez minutos para que um jovem da audiência se levantasse e passasse a dirigir infame as contas de la praupada e como o senhor explica o senhor Royce interceptou ele a audiência que estivera quieta até a interrupção tornou-se então ruidosa e intranquila três dos discípulos mais agressivos de Sila praupada deixaram a fileira da frente e foram para os fundos onde o homem estava vociferando nesse interesse Sila praupada parou de falar e tolerantemente ficou sentado aguardando os brados pararam e ele recomeçou como eu estava explicando na vida material mudamos de um corpo para o outro essa condição de vida não é muito boa ninguém deseja morrer mas somos forçados a morrer após cinco minutos os impropérios voltaram a interromper dessa vez os três discípulos de Sila praupada empurraram os calhoniadores porta fora na luta um dos estudantes puxou uma faca de sua bota mas um devoto desarmou a atmosfera dentro do auditório tornou-se tensa e muitas pessoas ficaram falando alto algumas levantaram-se para sair Madhodwisha Swami pegando o microfone pediu aos estudantes que permanecessem calmos e continuassem a ouvir Sila praupada alguns estudantes na audiência pareciam estar prestes a cometer violências e os devotos ficaram apreensivos quanto a segurança de praupada mas praupada estava desejoso de continuar ele pediu perguntas o estudante disse sou cristão e gostaria de saber qual sua opinião sobre Jesus Cristo Sila praupada respondeu respeitamos Jesus Cristo tanto quanto você o respeita pois ele é um representante de Deus filho de Deus também estamos falando de Deus logo respeitamos com nossa maior veneração pergunta o senhor também é filho de Jesus Sila praupada sim sou servo de Jesus não digo que sou Jesus pergunta desejo saber se o senhor tem o poder de Jesus Sila praupada não não tem o poder de Jesus pergunta bem recebi o poder de Jesus risos pois sou um cristão Sila praupada está tudo bem você é um cristão nós somos cristianos é praticamente a mesma coisa risos e aplausos estudante tem outra pergunta acredito que Jesus está voltando e não Cristo o que vocês pretendem fazer ao verem Jesus risos Sila praupada quando ele vier que bom dá-lhe emus boas-vindas é uma notícia muito boa saber que Jesus está vindo o estudante Jesus Jesus não buscou reputação alguma ele usava sandálias e foi crucificado entre dois ladrões e sua espiritualidade está no roi-roi-se num assento acolchoado e todos todos vocês querem mesmo é dinheiro vocês cristianos vocês querem dinheiro Sila praupada eu não quero dinheiro estudante e vocês dizem que violência é violência é nisso que vocês acreditam Jesus virou a outra face esperava que seus seguidores fizessem o mesmo aplausos Sila praupada esse movimento para a consciência de Krishna não é um sistema religioso sentimentalista é ciência e filosofia praupada explicou que compreender a consciência de Krishna era transcendental ao cristianismo ao hinduísmo a verdadeira meta era aprender a amar a Deus segundo estudante tem uma pergunta sobre Krishnamurti Krishnamurti enfatiza que ao falar no mundo ocidental o orador deve falar e apresentar-se como um ocidental não como um indiano ou como ele falaria na Índia ao invés de sentar-se numa plataforma mandaria a pessoa vestir-se com roupas ocidentais e sentar-se numa cadeira qual é a sua opinião sobre isso? Sila praupada na realidade a pessoa consciente de Deus não é nem ocidental e tampouco oriental logo aonde quer que o devoto vá aceita ser recebido da maneira como o recebem esses devotos providenciaram-me um acento elevado de modo que aceitei esse acento elevado se fosse o desejo deles que eu me sentasse no chão aceitá-lo ia de bom grado não faço qualquer objeção a isso ou aquilo mas como os devotos recebem e prestam honras isto é bom pra eles pois na realidade devemos honrar o supremo senhor Deus e seu representante hoje em dia é diferente os estudantes não estão aprendendo a honrar mas na realidade esse não é o sistema de acordo com o sistema védico deve-se honrar o representante de Deus como se fosse Deus um outro estudante bem alto o senhor considera o seu movimento como a maior forma de iluminação que nos dias atuais emana dos Estados Unidos que papel específico desempenha seu movimento no departamento de guerra psicológica da Casa Branca o senhor virá este ano participado a 4 de julho de nossa demonstração contra os Estados Unidos e assumirá os verdadeiros tópicos políticos novamente muitos estudantes puseram-se a gritar Madhudwisha Swami pegou o microfone se vocês não se opuserem posso responder nosso movimento não é dos Estados Unidos se vocês têm alguma paranoia de que tudo está vindo dos Estados Unidos bem quem está atrasado é você e não eu aplausos e em segundo lugar nosso mestre espiritual foi para os Estados Unidos para iniciar esse movimento para a consciência de Krishna porque conseguiu um navio uma passagem gratuita para ir para lá se você tivesse enviado uma passagem provavelmente ele teria vindo para Austrália primeiro assim ele está tentando propagar um amor a Deus ele não está tentando iniciar nenhum tipo de movimento político ele está tentando deflagrar uma consciência revolucionária acho que vocês também se interessam por revolução também estamos interessados em revolução mas estão interessados na revolução que possa ajudar as pessoas a sentirem paz quer sejam comunistas ou marxistas ou o que quer que vocês prefiram chamá-los estamos tentando auxiliar as pessoas a obter felicidade os comentários de Madhudwisha Swami desencadearam o maior protesto vocal da ocasião o impacto aumentou à medida que por todo o salão os estudantes puseram-se a gritar não havia nenhuma possibilidade de uma discussão filosófica pacífica a maior preocupação dos devotos consistia em tirar do auditório para o par totalmente ileso para o padre levantou-se sob essa sana escoltado por seus discípulos saiu por uma porta lateral uma grande multidão de estudantes havia reunido do lado de fora da porta enquanto para o padre emergia mas sem que houvesse qualquer incidente ele entrou em seu carro que o agardava enquanto ele andava lentamente de carro entre o aglomerado de estudantes uma moça chutou o carro com suas botas enquanto os devotos entravam em suas caminhonetes os estudantes atiraram pedras finalmente quando os devotos dirigiram para fora do campus tiveram que passar debaixo de uma passarela elevada onde os aguardavam alguns alunos que atiraram tinta negra sobre as caminhonetes em seu carro para o padre estava a maior parte do tempo calado mas parecia aborrecido disse que no futuro ele só daria palestra em classes as quais fosse convidado palestras com portas escancaradas nunca mais se lá para o para voou de Melbourne para Chicago pernoitando no Havaí seu roteiro lhe permitia ficar apenas dois dias em Chicago onde compareceria ao primeiro festival de teatro daquela cidade ele tinha muito entusiasmo em promover roteatras em grandes cidades ao redor do mundo embora grandes multidões frequentemente não conseguissem ouvir a filosofia consciente de Krishna sem que manifestasse inquietação ira ou até violência todos podiam desfrutar de um festival de roteatras e beneficiar-se com isso Silapraupada escreveu em O Nectar da Devoção citando o Babisha Purana a pessoa que segue o carro de roteatras quando os roteatras vêm se aproximando ou já ultrapassaram mesmo que tenha nascido em família inferior com certeza ele vai-se a posição em que goza da mesma opulência que Vishnu em Jaganatapuri Índia o lar original de adoração a Jaganata os ocidentais só podiam ver o senhor Jaganata durante o festival anual de Rathiatra quando a deidade saia do templo e passeava em sua carruagem e além do mais muito poucos ocidentais realmente iriam a Jaganatapuri mas Silapraupá e seu movimento para a consciência de Cristo estavam tornando o senhor Jaganata disponível a todos fazendo o Rathiatra percorrer as ruas principais das cidades ocidentais isso poderia parecer esquisito para o americano ou australiano comum mas do ponto de vista do senhor Jaganata e de seus seguidores era perfeitamente adequado o senhor Jaganata o senhor do universo era para todos e toda parte independente de nacionalidade ou religião o festival deste ano 1974 marcaria o oitavo Ratha e Atra anual de São Francisco e agora impelidos por Praupada os devotos em um número cada vez maior de cidades começavam a organizar o festival Silapraupada desejava dar o máximo prestígio a essa espécie de pregação e assim ele saíra de sua rota para ir a Chicago onde jamais estivera antes só para no carro do senhor Jaganata passear por uma hora na rua na rua State Praupada sentia que ao promoverem rateatras nas cidades de todos os continentes seus discípulos derrotariam a religião falsa e pelo simples fato de desfrutarem de um festival de canções danças banquetes e pelo fato de verem o senhor as pessoas desenvolveriam espontânea atração por Krishna Praupada estava postado no centro de Chicago perante o grande carro decorado com esmero ansioso para subir ao assento onde ele passearia durante a procissão mas não havia escada de modo que ele aguardou enquanto os devotos correram até uma loja de ferragem e conseguiram uma então ele montou no carro e sentou-se em sua viaça sana a cidade estava movimentada e milhares de pessoas iam comprar nas lojas ou dirigiam-se ao trabalho muitos membros da grande comunidade indiana de Chicago apresentaram-se para receber as bênçãos do senhor e observar essa tradição que lhes era tão bem conhecida e centenas de discípulos de propada de todo o meio oeste dos Estados Unidos reuniram-se para puxar as cordas da carruagem liderar Kirtan e distribuir para Saddam e revista de volta ao Supremo enquanto a grande carruagem transitava por uma das ruas mais movimentadas dos Estados Unidos embora vários policiais e suas motocicletas fossem à frente da procissão a atitude deles pouco lembrava do rei de Oriça que tradicionalmente conduzir a procissão de Iratiatra na Índia a cada ano o rei apresentava-se como um servo subalterno e conduzia a parada varrendo a estrada diante do senhor Jaganata com vassoura de cabo de ouro no entanto a polícia de Chicago só parecia interessada em ver a parada encerrar o mais rápido possível com visível apreensão os policiais dedicavam-se a manter livre o habitual fluxo de automóveis eles reconheciam que os devotos tinham uma permissão oficial para realizar a parada mas ficavam provocando-os a puxar a carruagem mais rápido ameaçando terminar a parada inteiramente contudo pela graça de Krishna todos incluindo a polícia de Chicago ficaram satisfeitos enquanto a procissão deslocava-se pacificamente por vários quilômetros chegando ao fim a Civic Center Plaza em meio a arranha-céus e ao barulho urbano Shila praupada dirigiu-se à audiência que ao ar livre ali se encontrava logo após a palestra os devotos iniciaram a distribuição de praçado em Kirtan praupada ficou satisfeito com o festival wow a a a